Oi gente como se esvanou? A fase 2 do evento das bananas lançou, e agora você pode algumas coisas só por apertar esse botão de bananas embaixo do contador. Aqui temos uma faca de banana, um que eu efeccio uma skin alternativa de macaco. Esses pontos de interrogações, eu não sei o que vai ter, pode ser a monkey skin, mas pode ser outra coisa, que nem sabe. Se você quer tudo do evento, eu recomendo conseguir mais 2 mil bananas, só para não ficar com zero e coletar tudo chinou. En fim, isso é isso, tem uma pequena mudança que é. As bananas não contarem até que a partir da acaba. E esses são os prêmios. Essa é a nova faca de banana, é só a nager trocada por uma banana. Esse é o QFX, é só a QFX daquus trocada por bananas. E aqui está a skin. Valeu a pena? Não tenho muita certeza. Você deveria ser um herói? Espero que tenham gostado, continuem e coletando bananas, hoje é sua aventura indiana no acabo. Até o próximo vídeo, falou.